Aí o cara fala, sério, mano, o que era isso? Você pode ler isso 20 vezes como estrangeiro, não vai entender o que é que está escrito aí. Pessoal, como é que está tudo em ordem? Olha só, semana passada eu estava com um estudante de português, Jeremy, dos Estados Unidos, cara muito gente fina, falando português muito bem, sendo que a gente estava num albergue, num hostel, e tinha algumas frases na parede, várias frases, várias frases, e uma em específico, eu perguntei se ele entendia, e ele leu, tipo, eu entendo o que está escrito, mas eu não entendo o significado. Então são várias frases que têm um sentido duplo, assim, que só um brasileiro, ou uma pessoa com muito bom nível de português, iria saber. Então, para evitar o que aconteceu quando eu estava com ele, que eu li várias coisas e ficava rindo, e ele ficava tipo, eu não entendi, ou seja, qual é a graça dessa frase? Aí eu tinha que explicar o que estava por detrás da frase, para ele, ah, ok, agora eu entendi. Então, separei algumas, são várias, 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 que você pode encontrar na internet. Se você encontrar algumas, manda para mim no Instagram, no WhatsApp, e eu posso gravar outros vídeos explicando, ok? Então, vamos lá. Claro também, não esqueça de se inscrever no Instagram, ok? Eu estou publicando aí toda hora, vários vídeos nos feeds, nos stories, no WhatsApp também, eu publico conteúdo, então, fiquem ligados. Ok, vamos lá, começando aqui por essa, né? Quem ajuda... quem ajuda? Deus ajuda quem cedo... Aí você olha para a cara de Dom Ramon, e você fica sem entender nada, tipo, ah... Deus ajuda quem cedo, Dom Ramon. Ou seja, em português, ou seja, no Brasil, a gente fala que Dom Ramon é Seu Madruga, Senhor Madruga, Seu Madruga. Então, a foto de Seu Madruga pode se resumir à Madruga. Então, Deus ajuda quem cedo Madruga, o ditado, né? Também tem a vida ajuda quem cedo Madruga. Então, só sabendo no Brasil que esse personagem aí, Dom Ramon, em espanhol, né? Se chama Madruga, que você entenderia essa frase. Próxima aqui, ok? Hoje estou... Ba-contente. Como você vê aqui, eu não estou sem letra. Então, bem-contente, você fala assim, que seria tipo bem, como bem, 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 contente. Se você separar bacon, ou se você separar o bem e tirar o contente, vai ficar bem, parece, parece, né? Bem-contente. Ou seja, muito contente. Hoje eu estou muito contente. Hoje eu estou bacon, 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 bem-contente. Bem-contente, bem-contente, ok? Isso aí é um jogo que você faz com a palavra aí para ficar mais engraçado. Próxima aqui, a vida não é só boleto. Quem é o estrangeiro que vai entender essa frase? Sério, 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 sério. Talvez entenda pelo código de barra. Talvez. Mas o que quer dizer essa frase aqui é que a vida não é só pagar conta, entendeu? Não é só estar pagando conta. Você também tem que aproveitar a vida, entendeu? Porque boleto, em português, é uma fatura que você compra alguma coisa e você recebe esse papel e você paga o produto, o serviço que você comprou, entendeu? Descendo aqui, a gente vai ter... Eu não mato aula, ela que me mata. Matar aula, em português, é você faltar aula. Você pula aula, você não vai para aula. Você escapou da aula, entendeu? Você vai matar aula, eu não vou para essa aula. Ou também no Nordeste, a gente fala gasear aula. Eu não vou para aula. Eu gaseava muita aula no colégio. Eu não mato aula, ela que me mata. Ou seja, não é que eu estou pulando aula, não é que eu estou escapando das aulas. Quer a aula? As aulas de português, as aulas de matemática, aulas de física, aulas de biologia, aulas de tudo, me mata, me deixa muito cansado. A próxima que a gente vai ter aqui seria o vinte pegar. Jeremy, você nunca mais vai esquecer dessa frase aí. Por quê? Se você ler isso aqui, você vai entender o quê? Vinte, vinte, twenty, get. Twenty get ou vinte agarrar, como vinte agarrar. O que é que significa isso? Então, sendo brasileiro, você lê. Você lê outra vez e você... Ah, agora eu estou ligado que é. Por quê? Você tem vinte... Se você separar vinte, o número vinte, parece vim, de vir, de chegar aqui. Eu vim te pegar. Eu vim te pegar aqui na sua casa. Eu vou ir te pegar, né? Se eu estou aqui, se eu já cheguei na sua casa, eu falei, eu vim te pegar para a gente ir para tal lugar. Eu vim te pegar, né? Tipo, de levar essa pessoa. Pegar, de levar para outro lugar. Mas também tem outro sentido, que seria vim te pegar de beijar alguém, entendeu? Ou ter relação sexual com alguém. Você pode falar que eu peguei uma menina, que a gente saiu, aí pegou, pegou, peguei. Mas aí, quando você pega uma menina, ou menino, né? Você... não necessariamente você teve relação sexual. Você pode pegar uma pessoa somente de beijo, ou você pode também ter relação sexual, né? Que é conhecido aqui como dar uns pega, né? Dar uns pega, assim, tipo, saindo aqui e ali, dando uns pega. A gente está dando uns pega aí, nada sério. Vim te pegar pode ser no sentido que eu falei o primeiro, né? De você pegar alguém, levar para outro lugar. Ou também de relação sexual ou beijo, ok? Aí, voltando aqui para o boleto. Pense como um boleto. Um boleto sempre vence. Ou seja, aí é uma frase motivacional, né? O boleto sempre vence, porque tem a data de inspiração, tem a data de vencimento. Então sempre que você tem um boleto, tem pagar até o dia tal. Então pense como um boleto. O boleto sempre vence. Então você tem que ter uma mente de vencedor. Agora essa é a boa, viu? Eu tive que ler umas duas vezes. Olha só. Cerveja, como são as coisas. Você nem me conhaque, não sabe de onde vinho, por isso não me campare com qualquer rum. Mas você... Cerveja seria de... Caramba, a galera inventa demais as coisas. É criatividade para fazer esse negócio. Cerveja. Cê veja. Você veja. Você veja como são as coisas. A B é como são as coisas. Você veja. Cê, abreviado assim. Cê veja como são as coisas. Você não me conhaque. Ou seja, você não me conhece. Você não me conhece, não sabe de onde eu venho. Vinho, venho, ok? Não sabe de onde eu venho. Por isso, não me compare, não me compare com qualquer rum. Com qualquer um. Agora direto aqui, né? Direto. Cê veja como são as coisas. Você não me conhece, não sabe de onde eu venho. Por isso, não me compare com qualquer um. Aí o cara fala, sério, mano? O que era isso? Você pode ler isso 20 vezes como um estrangeiro. Não vai entender o que é que tá escrito aí. Porque primeiro, você veja a cerveja, ou seja, você tem que ir ali procurando o que tá por detrás das palavras. Então, eu tô ensinando essas pra vocês aqui. E pode ter certeza. Se você mostrar essas palavras pra qualquer pessoa que tá aprendendo português, é muito provável. Mas muito provável que não vão saber o que é, o que significa. Vão ficar tipo, não entendi nada. É, mas eu tô rindo aqui, né? Só pra não perder a piada. É mais ou menos assim. E continuando aqui, agora essa é um pouco complicada. Olha só, tá até uma resolução aqui. Se tu não é de boas, não venha desdeboar o meu deboísmo. Ou seja, se você não é uma pessoa tranquila, se você não é de boa, que a gente fala muito aqui no Brasil. Ah, eu sou muito de boa, eu sou tranquilo. Ah, o cara é muito de boa, é gente fina, é bacana. Se você não é de boa, se não é uma pessoa bacana, tranquila, não venha tirar a minha, como, buena onda. Não saques-me buena onda. Se você não é de boa, não venha desbobear o meu deboísmo. Ou seja, o verbo desdeboar não existe, ok? E o substantivo deboísmo também não existe. Mas você entende, entendeu? A ideia do idioma é essa, que as pessoas entendam o que eles estão falando. Agora, já aqui trazendo alguma coisinha aqui do Nordeste que eu vi aqui esses dias, três frases. A preguiça é a chave da pobreza, né? Porque se você é preguiçoso, pereçoso, tienes la llave de la pobreza. Porque nada vai chegar pra você se você é uma pessoa preguiçosa, né? Tem que trabalhar, tem que dar duro. Sua inveja faz a minha fama. Então você tem inveja de mim e eu ganho fama por isso. Porque se eu tô crescendo, é o motivo da sua inveja. Então se você tem inveja, é porque eu tô crescendo, eu tô avançando. Então a sua inveja faz a minha fama. Tu envia a minha fama, seria? Mais ou menos. Agora essa aqui, né? Amo a sogra da minha esposa. Olha o cara, amo a sogra da minha esposa. Ou seja, a mãe da pessoa que tá falando, né? Básico. Agora, passando aqui pra outra. Se um dia você sentir um vazio, coma que é fome. Se um dia você sentir um vazio na barriga, tipo um vazio existencial, alguma coisa, eu sinto vazio assim na minha vida, não sei o que, não tem sentido, aí coma que é fome. Depois que você comer, vai ficar tudo bem. Então outra aqui de comida. Vamos lá. O melhor tempero é a fome. Quem nunca passou pela situação? Onde você tá com muita fome, e você comer alguma coisa, e você se delicia comendo. Você chora comendo da felicidade que você tem, comendo aquilo. E você fala, nossa, cara, eu não sei se é porque eu tô com muita fome, ou a comida é muito boa. Mas tá muito, mas muito gostosa essa comida. Então as pessoas falam, né? É, o melhor tempero é a fome. Quando você tem muita fome, tudo é gostoso pra você, né? Tempero. Porque você tempera, condimenta a comida também. O tempero é o sazon da comida, né? Tem que ter tempero. Já aproveitando aqui uma expressão pra vocês, aqui um extrazinho que eu acabei de lembrar. Quando você fala que uma pessoa é muito sem sal, é muito sem graça, muito apagada, entendeu? Tipo, ah, essa menina é muito sem sal. Ou esse cara é muito sem sal. Não tem onda, assim, bacana, entendeu? Não tem, tipo, boa energia. É, tipo, boa energia, né? Mas não é que uma pessoa seja negativa, entendeu? Somente é, tipo, sem sal, entendeu? Não tem graça. E um extra aqui, ok? Homenagem a uma grande amiga, Juliana, que gosta muito do ele. Principito. Tem essa frase aqui que fala Tu te tornas eternamente... Não, tu te tornas ou você se torna. Eu falaria você. Você se torna eternamente responsável pela louça que suja. Ou seja, quem é que sabe a frase original? Do príncipe... do principito. Do pequeno príncipe, né? Você sabe a frase original? Que seria... Você se torna eternamente responsável pelo que cativa, né? Então a galera faz a brincadeira aí, né? Da frase com esse... Pela louça que suja, né? Então já que a gente tava falando de comida, é boa. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas frases. São muito bacanas. Porque tem humor quando você chega num lugar e você tem algumas coisas pra ler, você começa a encontrar várias coisas engraçadas. E é bem interessante isso aí. Então, como eu li e eu, como brasileiro, tenho que pensar assim, tipo, o que é que quer dizer... Ah, entendi. Então se eu, como brasileiro, tenho que pensar bem o que é que significa aquilo, vocês, como estrangeiros, vendo essas frases, vão ficar tipo... What? Não entendo nada. Então já sabe, já aprenderam. Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo pros seus amigos e pergunte... Você entende alguma dessas frases? Ou você faz a frase, escreve a frase. Você entende essa frase? E a galera vai falar... Não. Onde é que tá o sentido nessa frase? Agora você já sabe, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Grande abraço. Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri